Vamos lá? E ainda sobre o IPI, nós temos que o IPI, ele também tem uma exceção quando o assunto são princípios de anterioridade. Vou repetir o que eu já falei no bloco anterior, mas para que você compreenda e não fique apenas decorando. Nós sabemos que a regra prevista pelo artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da nossa Constituição Federal, determinam que toda vez que um tributo for instituído ou majorado, esse tributo só poderá ser exigido no próximo exercício financeiro e desde que transcorridos mais de 90 dias, a contar da data da publicação da lei que houver instituído ou majorado o tributo. O IPI, nos termos do artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal, ele não precisará respeitar o próximo exercício financeiro para ser cobrado. Ele deverá respeitar apenas 90 dias. Então, nós afirmamos que o IPI não precisa respeitar a anterioridade do exercício, mas precisa respeitar 90 dias. Como o IPI precisa respeitar tão somente 90 dias, então dizemos que o IPI, ele respeita apenas a anterioridade mitigada. Essa palavra você pode encontrar na sua prova mitigada, porque são apenas 90 dias, ok? Agora sim, sobre o IPI, é isso de mais relevante que nós temos e que podemos encontrar em provas de concurso. Passamos agora para o próximo imposto federal. Vamos falar sobre o imposto sobre importação, previsto lá no artigo 153, inciso 1 da Constituição Federal, artigos 19 a 22 do CTN, decreto-lei 3766 e decreto 6759 de 2009. Esse decreto 6759 de 2009, trata-se do regulamento dos impostos aduaneiros, tá? Também não precisa se debruçar sobre esse decreto, a não ser que você vá fazer um concurso para auditor fiscal. Mas, caso contrário, eu fico realmente só com a Constituição e com o CTN e o decreto-lei 3766, que é importante, certo? Traçando a regra matriz de incidência do imposto sobre importação, Então, temos critério material, realizar a importação de produtos estrangeiros. Então, o importar produtos estrangeiros é o fato gerador do I, do imposto sobre importação. Aqui, acredito que talvez o mais relevante seja a questão do critério temporal. Porque, a depender de quando você importa e considera o critério temporal, você pode ter que pagar alíquotas diferenciadas. Eu falo isso pelo simples fato de que o imposto sobre importação, ele é exceção aos dois princípios da anterioridade. Tanto a anterioridade do exercício, quanto a anterioridade nonagesimal. Na verdade, quando eu falo sobre imposto sobre importação, por ele ser um imposto regulatório de mercado, ele pode ser cobrado imediatamente. Então, veja como é importante você saber exatamente quando é considerado ocorrido o fato gerador do imposto sobre importação. Porque eu tenho que aplicar a alíquota vigente no momento da ocorrência do fato gerador. E se eu considero uma data e, de repente, o dia seguinte eu já tenho outra alíquota, eu tenho que saber quais são essas alíquotas que eu vou recolher. Porque, como não respeito as anterioridades, mudou a alíquota, já pode ser aplicada e cobrada imediatamente. E o artigo 23 do decreto, lei 3766, determina que considera ocorrido o fato gerador do imposto sobre importação no momento da declaração de importação de desembarasso aduaneiro. Então, veja, é no momento que eu preencho a guia para dizer que eu estou importando que considerar-se-á ocorrido o fato gerador do imposto sobre importação. Não é do momento que ocorre o desembarasso aduaneiro, não é do momento que entra a mercadoria no Brasil, é no momento em que eu faço a declaração de importação. E no mesmo sentido tem a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Trouxe até aqui para você acompanhar comigo e não ter nenhuma dúvida. A jurisprudência dessa corte é no sentido de que, no caso de importação de mercadoria despachada para consumo, o fato gerador do imposto de importação ocorre na data do registro da declaração de importação. Desse modo, deve ser aplicada para o cálculo do imposto, a alíquota vigente nessa data. Trata-se de entendimento do STJ. E o regulamento do imposto de importação, que é o regulamento dos impostos aduaneiros, no artigo 73 também determina que eu considero ocorrido o fato gerador do imposto sobre importação no momento em que é realizado a declaração de importação. Então, aqui fica tranquilo. Quanto ao critério espacial, é o território nacional. Com relação ao critério pessoal, sujeito ativo, união, e sujeito passivo é, na verdade, o importador. Mas o artigo 104 do decreto 6759 vem esclarecendo com mais detalhes para nós. O importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada de mercadoria estrangeira no território aduaneiro. O destinatário de remessa postal internacional, indicado pelo respectivo remetente e o adquirente de mercadoria entrepostada. Então, esses são os sujeitos passivos, aqueles que devem realmente recolher o imposto sobre importação. Quanto ao critério quantitativo, vamos falar sobre alíquota. Isso aqui é bem pergunta de prova, principalmente quando tem lá no edital, especificamente, que vão cobrar impostos federais, a chance de cair isso é bem grande, porque é letra de CTN. As alíquotas, acompanhe comigo, elas podem ser específicas ou ad valorem. As alíquotas específicas utilizam unidades de medidas como metro, quilo, litros. Então, quando eu falo de alíquota específica, é uma unidade de medida adotada. Você vai ter que pagar 5 reais por metros cúbicos, 10 reais por litro. E quanto às alíquotas ad valorem, elas vêm representadas em percentagem. Então, elas podem variar de acordo com o valor do bem. O imposto será tantos por cento sobre o valor do produto. Então, aqui, é o que nós temos que pode ser objeto de pergunta. Sim, as alíquotas do imposto sobre importação, elas podem ser tanto específicas como ad valorem. E ainda, as alíquotas, elas estão fixadas na tarifa externa comum sobre a base de cálculo do mesmo, o valor do bem importado. Então, o artigo 20 do CTN, ele fala da base de cálculo, mas, ao mesmo tempo, ele fala da alíquota. Veja, porque como pode ser um recorte e cola da letra de lei na tua prova, nós poderemos encontrar lá. Quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária. É a base de cálculo do imposto sobre importação. Quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo da importação, em uma venda em condições de livre concorrência para entrega no porto ou no lugar de entrada do produto no país. Então, grifa aí esse artigo 20 do CTN, porque ele realmente é importante. E, inciso 3, quando se trata de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, o preço da arrematação. Então, também vai incidir imposto sobre importação, nesse caso. E, artigo 77, lá do decreto, do decreto regulamento aduaneiro, diz que, integram o valor aduaneiro, o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto alfandegado, de descarga ou ponto de fronteira alfandegado, onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro. Então, aqui também vale a pena só a título para as provas mais específicas. O inciso 2 diz os gastos relativos à carga, a descarga e ao manuseio associados ao transporte da mercadoria importada até a chegada aos locais referidos no inciso 1 e ao custo do seguro de mercadoria durante as operações referidas no inciso 1 e 2. Então, sobre o imposto sobre importação, essa é a regra matriz de incidência. Quanto às características, temos aqui, trata-se de um imposto regulatório de um mercado, por isso ele é extrafiscal, tende a estimular ou desestimular condutas, ele pode vir a ser fiscal, mas ele tem o viés de extrafiscalidade predominante, e ele, como eu já até afirmei, por ser imposto regulatório de mercado, ele não vai precisar respeitar as anterioridades do exercício e nem a anterioridade nonagesimal, de modo que quando majorado o imposto sobre importação, já poderá ser cobrado imediatamente. E não se esqueça ainda que, em razão do artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal, o poder executivo, ele pode alterar as alíquotas do imposto sobre importação, ou seja, o chefe do poder executivo, por meio de decreto, pode inclusive majorar as alíquotas do imposto sobre importação, desde que, é claro, obedecidos os limites e condições previstos em lei. Então, é porque é regulatório de mercado, e aí, pensa, quem melhor que o presidente da república para conhecer do mercado? Logo, cabe a ele realmente poder alterar, inclusive majorar as alíquotas dos impostos regulatórios de mercado, que é o imposto sobre importação, o IPI, o imposto sobre exportação e o IOF. Ok? Agora vamos falar sobre o imposto sobre exportação. Artigo 153 da Constituição Federal, Artigo 23 a 28 do CTN, Decreto-Lei 1578-77, e Decreto 6759 de 2009. Também aqui, os pontos específicos e que têm chance de cair na nossa prova, de concorso. Critério material, realizar a exportação de produtos nacionais ou nacionalizados para o exterior. Ora, qual que é a diferença aqui desses produtos nacionais ou nacionalizados? Produto nacional é produto brasileiro, realmente. Nacionalizado é que veio do exterior, entrou no Brasil, teve o despacho aduaneiro, pagou todos os impostos de importação, e agora ele virou um produto nacionalizado. Veja, se eu exportar um produto nacionalizado, tem que recolher imposto sobre a exportação. Então, aqui também é importante. Quanto ao imposto sobre a exportação, questão do critério temporal. Também pelo fato de que, quando majorado o imposto sobre a exportação, por ser regulatório de mercado, ele não vai precisar respeitar as anterioridades do exercício e nem a nonagesimal. Já tem aplicação imediata a nova alíquota do imposto sobre a exportação. Por isso, tem que saber o momento exato que eu considero ocorrido o fato gerador do imposto sobre a exportação. E é, no momento do registro da exportação, artigo 213 do decreto 6759, considera ocorrido o fato gerador para fins de cálculo do imposto sobre a exportação na data do registro da declaração de exportação no sistema integrado de comércio exterior, CISCOMEX. Então, no momento que faz a declaração de exportação, eu considero ocorrido o fato gerador. Critério espacial, território nacional, sujeito ativo, união, sujeito passivo, artigo 27 do CTN. O contribuinte do imposto sobre a exportação é o exportador ou quem a lei a ele equiparar. Então, isso é importante, porque você sabe que é o exportador, mas vale a pena ter aqui em mente ou quem a lei a eles equiparar. Porque aí vem a questão dizendo, marque a alternativa correta, você tem lá a alternativa que pode dizer apenas o exportador, não o exportador, ou a quem a lei a eles equiparar. Essa é a alternativa correta. Critério quantitativo, base de cálculo. Base de cálculo, artigo 214 do decreto, é o preço normal que a mercadoria ou sua similar alcançaria ao tempo da exportação em uma venda em condições de livre concorrência no mercado internacional, observadas normas expedidas pela Câmara de Comércio Exterior. Então, essa é a base de cálculo. E artigo 3º do decreto, a alíquota do imposto é de 30% facultado ao poder executivo reduzi-la ou aumentá-la para atender os objetivos da política cambial e do comércio exterior. Em caso de elevação, a alíquota do imposto não poderá ser superior a 5 vezes o percentual fixado nesse artigo. Então, veja, lembra que em razão do artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, que eu acabei de comentar, o poder executivo, ele pode, por decreto, alterar, inclusive majorar, as alíquotas dos impostos sobre importação, exportação, IPI, EIOF, desde que obedecidos os limites e condições previstos em lei? Pois é, no caso do imposto sobre exportação, olha o que nós temos, que a alíquota do imposto é de 30%, e o parágrafo único diz, e não poderá ter uma majoração que seja superior a 5 vezes o percentual fixado nesse dispositivo, ou seja, não pode ter superior que 5 vezes a 30%. Esse é o limite estabelecido para que o poder executivo, por meio de decreto, possa majorar o imposto sobre exportação. E aí também, o imposto sobre exportação é um tributo extrafiscal, por dizer, é regulatório de mercado, então tem essa questão de estimular ou desestimular condutas, é um tributo que não vai precisar respeitar as anterioridades do exercício e nem a anterioridade nonagesimal, pois é regulatório de mercado, e como vimos, também pode ter aqui a sua alíquota alterada, inclusive majorada, por meio de decreto, por ato do poder executivo. Certo? Agora passamos aqui para o IOF. O IOF, muitos chamam de imposto sobre operações financeiras, mas na verdade ele não incide somente sobre operações financeiras, é o que você vai verificar. para estudar o IOF, você pode sim se dedicar apenas ao CTN, tá? CTN, previsão artigo 63 a 66 do nosso CTN e decreto 6306 de 2007. O que nós temos? O artigo 2º do decreto 6306 de 2007 estabelece as 5 hipóteses de incidência do IOF. Eu trouxe aqui a redação do decreto, mas que ela se repete no CTN. Por isso que eu falo, pode até só estudar o CTN. Então veja as hipóteses de incidência do IOF. Primeiro, vai incidir sobre operações de crédito, tá? Realizadas por instituições financeiras, por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantistas a prazo ou de prestação de serviços, factoring, e entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física. Na verdade, emprestou dinheiro, tem que recolher o IOF. Por isso que eu digo que o IOF, ele, em que pese ser chamado Imposto sobre Operações Financeiras, ele não incide apenas sobre operações financeiras, pois se eu empresto, se uma pessoa jurídica empresta dinheiro para mim, haverá incidência do IOF. E o empréstimo entre pessoas jurídicas também gera incidência do IOF. Então, cuidado com isso, porque pode ser objeto de prova. E aí, você fica só com operações financeiras na cabeça, não marcaria como correta. Além de incidir sobre essas operações, o IOF também incide sobre operações de câmbio, operações de seguro realizadas por seguradoras, operações relativas a títulos ou valores mobiliários, operações, opa, com ouro ativo financeiro ou instrumento cambial. Ouro aqui, ouro papel, aquele ouro que a gente vê na televisão. hoje o ouro foi cotado a tantos reais, incide IOF. Enquanto o ouro, mercadoria, brinco, anel, pulseira, relógio, esse vai incidir o ICMS, mas o ouro, papel, incide o IOF. Certo? O que mais? Quanto à base de cálculo do IOF? Bom, sujeito ativo união, né? E sujeito passivo, a gente vai ver, mas são quem realiza, quem realizar essas operações. Primeiro aqui, a base de cálculo, veja lá, artigo 64 do CTN. A base de cálculo do IOF é quanto às operações de crédito, o montante da obrigação, compreendendo o principal e os juros, isso é importante, compreende o principal e os juros, quanto às operações de câmbio, o respectivo montante em moeda nacional, recebido, entregue, ou posto, ou a disposição, quanto às operações de seguro, o montante do prêmio, quanto às operações relativas a títulos e valores imobiliários, na emissão, o valor nominal mais o ágil, se houver, na transmissão, o preço ou o valor nominal, ou o valor de cotação em bolsa, como determinar a lei, no pagamento ou resgate, o preço. E nas operações de crédito, a alíquota máxima do IEAF será de 1,5%, nas operações de câmbio, a alíquota máxima de 25%, nas operações de seguro, também tem alíquota máxima de 25%, e nas operações relativas a títulos ou valores imobiliários, a alíquota máxima é de 1,5%, e nas operações de ouro, enquanto ativo financeiro, a alíquota máxima de 1%. Nossa, Josi, eu tenho que decorar isso? Bom, aí depende, depende da tua banca. Se for uma banca FCC, considero que tem que decorar, porque é o que nós temos aqui que pode cair sobre o IOF. E agora as características gerais, IOF é regulatório de mercado, portanto é extrafiscal, o IOF não precisa respeitar as anterioridades do exercício e nonagesimal, uma vez majorado, ele vai poder ser cobrado imediatamente, e também o IOF está no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal, de modo que o poder executivo poderá, por ato de decreto, alterar as suas alíquotas desde que obedecidos os limites e condições previstos em lei. Sobre o IOF, é isso. Então veja, falamos na aula de hoje sobre o ITR, sobre imposto de renda, sobre o IPI, sobre imposto sobre exportação, o imposto sobre exportação, IOF, e agora o último imposto federal, previsto pelo artigo 153 da Constituição Federal. É o IGF, previsto no artigo 153, inciso 7 da Constituição Federal. O IGF é o imposto sobre grandes fortunas. Sobre o IGF, não tem muito o que ser dito, porque ele não foi criado ainda. mas acontece que se amanhã a União quiser criar o IGF, ela pode, porque a competência tributária é da União, poder para criar esse imposto é da União, e esse poder é incaducável. Então, não perdeu o direito à União pelo fato de até hoje ela não ter criado o IGF. E, só poderá a União criar o IGF, no entanto, se ela o fizer por lei complementar. Isso sim, pode ser objeto de uma pergunta bem interessante para nós em provas de concurso. Isso porque nós sabemos que os tributos via de regra são criados por lei ordinária, mas existem quatro tributos que só poderão ser criados majorados por lei complementar. Lembram-se quais são esses tributos? Eu tenho lá a contribuição social residual, prevista no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição, o empréstimo compulsório, previsto no artigo 148 da Constituição, o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, previsto no 153, inciso 7, da Constituição, e o imposto residual, previsto no 154, inciso 1, da Constituição Federal, que só pode ser criado por meio de lei complementar. Ok? Com isso, fechamos a parte dos impostos. Passamos agora para o processo tributário. Poxa, Giziane, eu achei que esse dia nunca ia chegar, mas chegou, e vamos falar sobre o processo tributário. Mas para falarmos sobre o processo tributário, nós temos também que traçar aqui toda a nossa sequência de direito tributário, para já iniciarmos com a denominada ação muito trabalhada por nós, advogados tributaristas, que é a ação declaratória do artigo 19 do CPC. O que nós temos? Vamos relembrar de toda a sequência para tão depois eu falar sobre a ação declaratória do artigo 19 do CPC. Nós temos que tudo começa com a Constituição Federal, que otorga poderes para a União, Estados, Distrito Federal, e municípios, para eles criarem e majorarem os tributos. Os tributos serão criados por lei, via de regra, lei ordinária. Alguns, como acabamos de mencionar, só podem ser criados por lei complementar. Medida provisória também pode criar um tributo, nos termos do artigo 62, parágrafo 2º da Constituição Federal. A lei, ou medida provisória, quando criar o tributo, deverá descrever tudo o que deve acontecer para que então nasça o dever de pagar o tributo. Nós dizemos que a lei deverá descrever o chamado fato gerador, que é aquela situação eleita pelo legislador como sendo passível de sofrer a incidência tributária. Assim, a partir do momento que ocorre no mundo fenomênico exatamente o que está previsto na lei, nasce imediatamente e infalivelmente o dever de pagar o tributo. Nasce imediatamente e infalivelmente a chamada obrigação tributária. A obrigação tributária quando surge, junto com ela aparecem os sujeitos da relação jurídico-tributária, que são eles, o sujeito ativo e o sujeito passivo. Sujeito ativo, aquele que tem o direito de cobrar o tributo, sujeito passivo, aquele que tem o dever de pagar o tributo. Se o sujeito ativo tem o direito de cobrar o tributo e o sujeito passivo dever de pagar o tributo, então eu digo que o sujeito ativo ele tem um crédito tributário em face do sujeito passivo. O que que esse crédito faz? Ora, ele será constituído, será materializado por meio do lançamento tributário. tributário. E quanto tempo mesmo tem o fisco para realizar o lançamento? Cinco anos, sob pena de ocorrer a decadência tributária, a perda do direito do fisco de constituir o crédito. Mas se o fisco constituir esse crédito dentro desse prazo de cinco anos, agora o que que ele vai ter que fazer? Vai ter que cobrar. E ele também tem um prazo de até cinco anos para cobrar, sob pena agora de ocorrer a prescrição, a perda do direito do fisco de cobrar o crédito tributário. Pois muito bem, considerando então que o fisco tem até cinco anos para realizar o lançamento, vejamos aqui. Agora eu vou falar sobre a ação declaratória. Ué, mas por que tudo isso? Você vai entender. A ação declaratória, ela tem previsão no artigo 19, inciso 1 do CPC. E ela tem por finalidade buscar do poder judiciário uma declaração sobre a existência ou inexistência ou modo de ser da relação jurídico-tributária. Então a ação declaratória é quando o contribuinte tem que bater nas portas do poder judiciário para dizer, juiz, venha cá e declare se há ou não a relação jurídico-tributária ou ainda declare o modo de ser dessa relação jurídico-tributária. Como a natureza da sentença em uma ação declaratória, como o próprio nome diz, é meramente declaratória, então só cabe a ação declaratória antes do lançamento tributário. Então eu só posso pensar em defender o meu contribuinte por meio da ação declaratória antes do lançamento tributário. Por quê? Porque depois que é realizado o lançamento, não adianta só o juiz falar, declaro que inexiste a relação jurídico-tributária. Depois que foi constituído o crédito, o juiz vai precisar de muito mais, ele vai precisar desconstituir aquele crédito tributário. Então, depois do lançamento, eu terei outros meios para defender o meu cliente, como a ação anulatória, que nós vamos estudar na próxima aula. Mas a ação declaratória só tem cabimento antes do lançamento. Por isso que eu trouxe aqui a nossa sequência do direito tributário para você visualizar até quando que eu posso ingressar com essa medida. E aí, eu digo o seguinte, muitas vezes, quando publicado uma lei, você já se depara com a inconstitucionalidade. E você sabe que, na vida, nós temos duas certezas. uma que todo mundo vai morrer e uma que, se existe uma lei tratando sobre um tributo, certeza que a autoridade administrativa vai cobrar. Então, para que você evite esse problema, eu posso me valer da ação declaratória. Como eu não adianta eu olhar para a lei e simplesmente falar isso é inconstitucional, porque existente uma lei, a autoridade administrativa vai me cobrar aquele tributo, pois ela exerce uma atividade plenamente vinculada à lei, então eu tenho que chamar o juiz para ele declarar a inconstitucionalidade logo inexistente à minha relação jurídico-tributária. Ué, mas por que que não faz isso por meio de uma DIN? Porque não é qualquer pessoa que pode ajuizar uma DIN, mas estão somente os legitimados do artigo 103 da Constituição Federal. Eu, pobre mortal, não posso ajuizar a DIN, mas eu não preciso cruzar os braços frente a uma inconstitucionalidade gritante e esperar que um ser iluminado do artigo 103 da Constituição Federal ingresse com uma DIN. Um exemplo básico, digamos que uma lei ordinária crie um empréstimo compulsório. Ora, é inconstitucional esse empréstimo compulsório, porque o artigo 148 da Constituição Federal determina que o empréstimo compulsório só pode ser criado por lei complementar. Então, foi criado o empréstimo compulsório por lei ordinária, a autoridade administrativa vai me cobrar, só que eu sei que é inconstitucional. Então, o que eu posso fazer para evitar essa cobrança que haverá? Ação declaratória, em que eu chamo o Poder Judiciário e digo, juiz, declara que é inconstitucional, porque esse empréstimo compulsório deveria ser criado por lei complementar e assim declara a inexistência da relação jurídico-tributária. Então, essa é a finalidade e característica da ação declaratória em nosso direito tributário. Guarde, ela só pode ser ajuizada antes do lançamento tributário, porque depois eu vou precisar de muito mais. Eu não preciso apenas de uma declaração. Depois que foi constituído o crédito, eu preciso que o juiz desconstitua esse crédito, que ele anule esse crédito tributário. Ok? Então, declaratória é somente antes do lançamento tributário. Deixo a vocês um beijo grande e até a nossa próxima aula, que eu prometo a vocês que vai ser breve. Breve mesmo, porque eu sei que tem gente que está aí com o edital estourando, com o concurso, já às vésperas, e eu vou gravar essa aula rapidinho para vocês. Beijo grande, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau.